Música Ai, 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 menina, tá louca? Devagar, devagar Venho fazer depilação? Claro que não Eu gosto de deixar as pernas cabeludas Porque as mulheres adoram a perna cabeluda Eu sou hétero, eu não sou... Eu sou depila Lu, as mulheres adoram e você tem que ter Também adoram, né, amor? Olha, acho bom, vou estar irreparável Que agora eu sou macho Eu até grito, mas eu sou macho E como todas as dovis Da bis você pode dar agora a comer todas Eu duvido Ai, ai, garota Lu, deixa de ser boa Mas volta para o Sunday Porque teu lugar de cereja já está guardado lá em cima, bem Você insiste nesse assunto, não é, Martino? Meu nome não é Martino? Eu te arranho um todo, hein? Eu não estou vendo minha unha É Thelma Thelma Então eu não vou me dar Você me chama de Aronso Eu te chamo de Thelma, Martino Tá bom, tá bom Escuta, você vai fazer as unhas também? Não Só estou esperando minha gata Ela for fazer a depilação Eu estou esperando por ela Ah, sei Depois que ela sair da depilação Você entra e se depila inteira, né, Lu? Minha fecha é boa Enquanto ela está lá Eu fico aqui paquerando as mulheres Salão de cabeleireiro É o melhor lugar para arranjar a mulher, sabia? Sim Tá bom Olha essa aí Olha essa aí Eu morro com você todinha, sabia? Tá afim? Tá afim de que, ó? Sua cereja ambulante Vai ver se eu estou na esquina O que é isso? Mulher desgraçificava, você não viu? Aí tava pegando aqui Estudado, odeio, mulher sem classe Ai, meu Deus Sabe, eu vou embora Essa gata me deixou arrasado É, né? Não vai esperar a mocréia da sua mulher, não? Eu sei Estou com saudade de casa Deve ser de um minutinho Só bem Eu sei porque você está com saudade de casa As bíblas estão comentando Que você arrumou um mordombo deslumbrante Mourinho, alto de olhos verdes Um verdadeiro Deus, um Apolo, né, amor? Eu vou pra casa Porque agora eu tenho um empregado ali em casa Que é um avião Eu vou pra lá para o almoço E eu entro na rabada Alô, você pode comer o almoço agora A rabada, eu duvido, meu amor Alô A academia é um Concordes Com a deusa, tem que conhecer Deus me livre Deus me livre Deus me livre Mulher me dá enjoo Me dá náuseas Eu fico toda enjoada Me dá alergia Eu quero morrer de alergia nos braços da Cremilda Ela tem o cabelo liso A bunda cheia As coxas As coxas que a Cremilda tem As coxas Ai, me deu enjoo de repente É claro, né, Lu? Mulher dá enjoo, fofa Ah, Lu, volta pra casinha de boneca Que o lugar de Barbie é seu, deslumbrante Olha, eu vou virar Atenção que eu vou virar Se me chamar de Luana novamente Eu te dou o Karatê Para, para Ah, ah, ah Olha o tamanho da minha unha Para, hein E depois pode bater Porque eu adoro o homem que bate Eu não vou fazer o cabelo de novo Como é que eu vou fazer o cabelo de novo? Ah, por baixo Sabe que eu... Eu mostro você todinha, sabia? Topa Topa o quê? Te lavo pro motel Te lavo dos pés da cabeça Te deixo num solo e te faço mulher Oh, titia Vai procurar a sua turma, tá? Que engraçado Com o vando funciona Mas é o passo do limite de ser obsceno